Desbrave seu crescimento Escolha um lugar confortável e sem distrações. Procure manter seus pés em contato com o chão e feche os olhos se achar conveniente. Relaxe. Apenas relaxe. E tente se aquietar. Buscar a Deus Buscar a Deus Buscar e encontrar Deus sempre significará ter de se libertar das suas correntes internas. Portanto, para encontrar Deus, você precisará seguir um caminho, por assim dizer. Amém. 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 Mas tal caminho não se trata de andar por uma estrada que já esteja lá, pronta para você usar. Quando você decide percorrê-lo, ainda não haverá caminho. Você terá de criá-lo. Você precisará desbravá-lo. Amém. 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 Melhor dizendo, na verdade você será como um desbravador que explora uma selva ainda desconhecida tateando direções através de arbustos entrelaçados e espinhentos pisando pé ante pé em um processo lento, porém constante. E aí 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 Assim, as novas dimensões de alma que você irá constantemente criando através das suas emoções, sentimentos, pensamentos e desejos e que serão nada mais nada menos do que o resultado de tudo aquilo que você for vivenciando enquanto caminha por essa sua selva simbólica farão perfeita analogia com as imagens e as paisagens que você precisará enfrentar já que decidiu trilhar o caminho ou está percorrendo os seus estágios iniciais. E aí 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 Amém. Pois, no geral, sempre existirá esse tipo de selva em toda a alma humana. E isso, a princípio, não é nada que se possa chamar de mal ou desastroso. Amém. 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 acabou por criar toda a dificuldade através da qual você precisará desbravar esse seu caminho, sempre tendo como meta final o seu encontro definitivo com Deus. Amém. Tanto externa quanto internamente em sua vida, os seus preconceitos e as suas teimosias trarão conflitos à sua alma que poderão ser vistos como se fossem grandes pedras e pesadas rochas, altas montanhas que você precisará remover para que o seu caminho se abra novamente. Amém. Portanto, você necessariamente precisará traçar este seu caminho revisitando as várias falhas e dificuldades que ainda coexistem em sua alma, algo como se fossem aqueles arbustos inconvenientes que quase sempre trazem espinhos venenosos. E você precisará enfrentá-los, ao invés de tentar evitá-los como vinha fazendo antes de haver decidido seguir por este caminho. Amém. 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 Estes rios estarão representando aquelas suas emoções que ainda se apresentam descontroladas, já que você ainda não detém o correto entendimento sobre as suas verdadeiras origens, sequer sobre os seus reais significados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E por fim, ainda haverá alguns precipícios a serem ultrapassados. Eles estarão representando aqueles seus medos mais profundos, os seus medos acerca da vida e de como a vida realmente se apresenta a você, os seus medos de ter de enfrentar a dor e a decepção. Logo, para retomar as rédeas de sua vida, você necessariamente precisará lançar-se ao desconhecido. Para ser capaz de abrir mão desses seus medos, você precisará enfrentá-los para perceber que eles sequer existem. Legenda Adriana Zanotto 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 Amém. 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 Vá retornando ao momento deste aqui agora. Alongue-se um pouco, se precisar. Eu me sinto muito grato e honrado por você haver me acompanhado até aqui nesta importante reflexão sobre essa parte dos conceitos que foram trazidos pela palestra do Guia do Pathwork, de número 36, A Prece. Se quiser saber mais, procure pelos links existentes na descrição ou nos comentários desta publicação. O meu muito obrigado.